Mas antes eu vou chamar a Gorete Santos porque hoje começa o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018. E este ano, 240 mil pessoas devem declarar o Imposto de Renda aqui no Piauí. A Gorete já está lá na sede da Receita Federal aqui em Teresina e tem mais informações para a gente. Gorete, bom dia. Bom dia, Nath. A você, o Elivaldo, a todos que nos acompanham aqui no Notícia da Manhã. O prazo começa 8, hoje muita gente acaba prorrogando e deixando para a última hora e aí vem muitos problemas. Então a gente vai tentar já ajudar todos os contribuintes para poder entregar a declaração o mais rápido possível. A gente vai trazer mais informações a partir de agora com o delegado aqui da Receita Federal, Eudimar Ferreira, trazendo para a gente, portanto, começando pelas mudanças deste ano. Teve mudanças significativas? Bom dia. Bom dia. Nós não tivemos grandes mudanças este ano. Nós tivemos a única novidade mais aparente para o contribuinte é a questão do prazo, desculpa, da idade. Esse ano todo e qualquer dependente tem que ter o CPF informado na declaração. Então aquele menor que não possui o CPF ainda, que seja dependente, precisa tirar o CPF, inscrever no CPF para poder ter a informação na declaração. Quais as recomendações mais importantes neste momento? Recomendação é tradicionalmente a Receita Federal iniciar o prazo em março, esse ano iniciou um pouquinho depois em razão do carnaval, o que a gente pede é que as pessoas façam a declaração o quanto antes, principalmente aquele que tem restituição a receber. Tanto quanto antes entregar a declaração, tanto antes também receber a restituição. cuidados na declaração, sempre lembrar dos rendimentos que foram obtidos durante o ano de 2018. Isso é um dos principais fatores de cruzamento. Ter cuidado também com as informações relativas às deduções, aos gastos. Esses gastos precisam ser comprovados. Então reúna todo esse movimento, toda essa comprovação de deduções e de gastos obtidos em 2018. A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Bom, a gente sabe, Gorete, que muita gente acaba deixando para a última hora. Hoje é o primeiro dia da entrega, da preparação, na verdade, para a entrega do Imposto de Renda no base 2018. O prazo final é realmente 30 de abril, a Receita não abre mão desse prazo. E esse ano, o que a Receita Federal do Piauí espera dos seus contribuintes? O ano passado, houve muita gente que deixou para a última hora, que atrasou a entrega do imposto, delegado. Houve muita gente que deixou para a última hora, que atrasou a entrega do imposto, delegado. Bem, Nádia, esse processo de entrega de declaração, ano a ano, vem sendo muito tranquilo. A gente nem tem tido problemas nessa entrega e nem tem tido relatos de problemas na transmissão, ou na lentidão do sistema. A Receita Federal, ano a ano, vem investindo nessa facilitação para o contribuinte. Investe, inclusive, em mobilidade. Hoje você pode entregar a declaração por meio de dispositivos móveis, tablets, smartphones. Tem o serviço Meu Imposto de Renda, que está disponível nesses dispositivos. E a capacidade de transmissão da declaração, inclusive, esse ano, e de processamento, ela foi reforçada para ser capaz de mostrar o resultado da declaração no dia seguinte ao da transmissão. Então, a gente espera que todo esse processo de entrega da declaração seja bastante tranquilo aqui no Piauí. Ou seja, isso pode, inclusive, diminuir o risco do contribuinte cair na malha fina, essa possibilidade de estar revendo. Sem dúvida alguma. É nisso que a gente aposta, né, que o contribuinte, ao obter o resultado da sua declaração, já possa acessar a inconsistência ou eventual problema detectado. E com isso, faça o que a gente denomina de autorregularização, mediante a retificação das informações. Muito obrigada, portanto, ao delegado da Receita Federal, Edmar Ferreira, trazendo já essas recomendações para você. Comece o quanto antes. Nádia, já atua? Já está preparada? Ih, Gorete, ainda não, viu? Eu sempre termino ali um pouquinho, em meados de abril a gente já está com quase tudo pronto. A sua, eu sei que já está só no ponto de enviar, né? Estou sabendo, você não deixa para a última hora, Gorete, é sempre uma das primeiras a enviar. Ela e o Emílio Cerqueira. São dois exemplos aqui, até porque querem receber restituição antes. Esses meninos são espertos, Alivaldo.